Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui. O vídeo de hoje é o vídeo das minhas comprinhas que eu fiz lá no Mega Bebês Gestante. Se você gosta desse vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal, bora lá! Então gente, ignore essa parede aqui atrás que foi da reforma que não deu certo, tá bom? Eu comprei esse papel de parede lá no Mercado Livre e eu não curti esse papel de parede. Bom, pela foto que eu vi, eu achei linda e maravilhosa, né? E tal. Ah, esse papel de parede é maravilhoso, vai ficar lindo lá. Só que eu coloquei e ele parece que a minha parede está infiltrada. Gente, eu detestei o papel de parede. Mas enfim, tem uma saga aí de vídeos que eu tô gravando e vou mostrar pra vocês aqui a reforma do quarto deles. Então, segue aí, tá bom? Pra vocês ficarem ligadinhos de tudo que tá tá rolando aqui. Mas hoje, o vídeo de hoje é pra mostrar as comprinhas que eu fiz lá do Mega Bebês Gestante. Lembrando pra vocês que eu não vou lembrar o preço ao certo de tudo, mas eu tenho, né, aqui na minha memória, é um pouco mais fresco assim e eu lembro, eu tenho uma noção, sim, de preço, tá bom? Então eu vou mostrando aqui pra vocês e mais um vídeo do Mega Bebês Gestante tem um preço de tudinho lá. Eu coloquei tudinho, tá? Pra vocês ficarem ligados. E aqui são só roupas de meninos. Porque eu comprei só roupinhas de meninos, né? Porque lá eu mostro tudo. Mostro roupas de meninos e de meninas também. Tá bom? Então, bora com o que interessa. Eu começo aqui mostrando pra vocês as meinhas, tá? Essas meinhas aqui, olha. Elas custaram 18 reais. Eu comprei essa daqui, mais dois kitzinhos. Cada kitzinho desse custou 18 reais. E mais dois kitzinhos desse daqui, olha. Que é 18 e 18. São tudo em algodão. Essa aqui é maiorzinha e essa aqui é menorzinha, tá vendo? Eu tô tentando comprar tudo R, N e P, né, pro início. Mas depois, quando eles chegarem no P, eu já compro o M. E quando chegaram no M, eu já compro o G. Tô tentando fazer dessa forma pra não ficarem muitas coisas aqui e acabarem perdendo muito rápido, né? E assim, de repente a gente compra muita coisa. Às vezes a gente nem vai usar essa quantidade toda de roupinhas e tudo mais. Enfim, aí, esse aqui, eu comprei tudo lá no Mega Bebê Gestante mesmo, as roupinhas deles. Porque era o que eu precisava comprar no momento. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês. Inclusive, esse aqui vai ser parte 1 das comprinhas, tá, gente? Porque senão vai ficar muita coisa aqui pra mostrar. Voltando, aí eu comprei esse macacãozinho com pezinho. Olha só, gente, que fofo. Eu acho legal essa parte aqui, né, que ele tem esses botões aqui pra gente tirar e pra trocar. Fica mais fácil. Aí tem esses outros botões aqui do lado também, olha. Bem bonitinho. E aqui atrás, assim, ó. Tchurú. Aí vem esse. Aí é claro que eu não poderia deixar de comprar para o outro, né? Porque quando eu compro pra um, eu compro pro outro. Aí olha aqui o outro. É a mesma cor, só o desenho, que é diferente. Mas o tecido é mara de algodão. Todo lindinho e também possui pezinho. Esses de pezinho não são muito legais, assim, pelo fato de eles perderem mais rápido, né? Porque o pezinho ali, eles vão crescendo. Então, infelizmente, não tem como, tipo, deixar por mais tempo nele. Não sei se você mexe algum tesouro aqui, corta o pezinho e dá tudo bom, tudo certo. Mas é uma opção, né? Vai que vocês gostam de fazer isso. Eu, talvez, não faça, tá? Confesso pra vocês, se houver necessidade, eu vou fazer sim. Ah, esses conjuntinhos aqui, eles saíram por R$45,00, gente. E lá na feira, tem uma parte que você usa a pulseira, tá explicado lá no vídeo. Assim que a gente chega na feira, você se cadastra, tá? Num link lá. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Vocês se cadastram nesse link. E através desse link, do cadastro desse link, você vai lá e pega a sua pulseirinha. E alguns estandes aceitam os 10% de desconto através dessa pulseirinha. Mas é em alguns, tá? Tem outros que não aceitam. Mas esse aqui aceitava. Então, eu comprei esses bodezinhos e no final de tudo, deu 10% de desconto. Olha aqui. Esse outro aqui que eu comprei também. Achei bem bonito do Astronauta. Ah, do Astronauta. Acho que eu falei certo. Olha aqui. Também tem que possuir pezinho. E o tamanho dele é tamanho M. Como eu já havia comprado muito RNP, então eu fiquei... Ah, não vou comprar mais não, sabe? Esses dois aqui são tamanho P. Olha, P e P. Aí, esse aqui do Astronauta já é um tamanho R... Quer dizer, um tamanho M. Eu tinha gostado muito e falei... Ah, então eu vou comprar um tamanhozinho maior pra eles, né? Aí, comprei esse. E comprei esse aqui também, no tamanho M. Olha que fofura. Olha o pezinho, gente. Olha só. Tem essas borrachinhas aqui, ó. Acho que é pra não escorregar. Não sei. Como? Acho que a criança não vai estar nem andando ainda. Mas tudo bem. Eu não sei. Não sei. Sou mãe de primeira viagem, então acredito que vocês vão saber me dizer aí. Então, foram esses bores... Bores não. Esses bacacões. Aí, vem esse sapatinho tão bonitinho que eu comprei. Eu não sei onde foi para o outro. Eu tenho que procurar por aí, porque, como eu disse, eu sempre estou comprando, né? Para uma e para a outra. Aí, tem esse sapatinho aqui, olha. Bem fofinho. Se eu não me engano, foi R$20,00 esse sapato, tá? E tem essas meiazinhas aqui também que eu comprei. Essa aqui, eu lembro perfeitamente. Foi um valor de R$7,00 esse kitzinho de meia. Mas é uma meia mais fininha, sabe? Ela não é igual a outra ali, que é de algodão. É um outro tecido. Vou abrir aqui e mostro para vocês também. Eu não sei que tecido é esse. Mas olha aqui, ó. É um tecido mais frágilzinho, tá vendo? Então, aí eu fui lá, acho que lá R$7,00 eu comprei esses dois kitzinhos. Então, de meia já deu o que tinha que dar. E agora, vamos para a parte dos bóris. Os bórezinhos aqui, ó. Comprei esse azulzinho aqui. Olha que fofinho. tamanho M também, aqui, ó. Com manga curta. Esses bórezinhos aqui, gente, vocês não vão acreditar no preço deles, tá? Não vão acreditar. Olha só. Outro. E outro aqui, ó. Sabe quanto que estava custando esses bórez? Cinco bórez por R$10,00. Quatro reais para trás, porque eu comprei tudo M. Porque eu já tinha comprado outros bórez com preço mais elevado. E quando eu vi esse, eu pensei, não vou deixar de comprar. Eu vou comprar esse aqui também. Então, eu fui lá e comprei, porque o preço estava maior, né, gente? Eu comprei o tamanho maior, tudo M. Aqui, ó. Esse aqui já é um... Não é amarelo. Ele é creme. Ele é isso. Ele é creme. E tem o branquinho aqui, que eu comprei P. Eu acho que esse branco aqui já é de outra loja. Então, não são cinco bórez, não. Desculpa. Não são cinco mesmo, não. São quatro bórez por R$10,00, tá? Tenho certeza agora que eu lembro que eu falei assim. Nossa, a bórez sai por R$2,50 e tal. Então, esse aqui, esse kit aqui de meia, esses dois kits, cada um sai na R$7,00. E essa quantidade de bórez aqui são quatro bórez por R$10,00. Foram na mesma loja. Três pacotes de meia por R$7,00, quatro bórez por R$10,00. Cara, esse aqui, quando eu vi, eu falei, que é isso, gente? Eu quero. Fui lá e comprei. Esse daqui, eu não vou recordar... Não vou me lembrar do preço, gente. Outro bórezinho branco, mas esse aqui é no tamanho P. E olha aqui, eu é um tecido melhor, tá? É um tecido de algodão. Então, esse aqui, realmente, eu não vou lembrar o preço. Aí, tem esse kit aqui. Esse kit não, esse monte de roupinhas que eu comprei, que eu vou mostrar aqui agora. Foi numa loja bem baratinha. Eu não me recordo o nome dela aqui agora, eu acho que é Gabs. Não sei, não lembro. Posso deixar aqui embaixo pra vocês o nome dessa loja. E essa loja, ela é lá do Brás, lá de São Paulo. Tem fábrica e tudo mais. Então, lá não tinha o tal do desconto, nem capuceirinha. Mas, eu achei os preços bem acessíveis, no valor de R$6,99, R$10,99. Então, eu fiz a festa lá, fiquei em anos luz lá dentro. Fiquei mó tempão mesmo pra conseguir comprar. Mas, é... Comprei bastante coisa por lá. Então, olha. Eu comprei esse bórezinho aqui lá. Olha que fofinho. Se eu não me engano, foi R$10,99. Olha esse daqui. Que fofo. Achei que tivesse bundinha, mas não tem, não. Aí, tem esses aqui. Não, gente. Esses aqui, eles são mais frágilzinhos. O tecido, tá vendo? Esses aqui custaram R$6,99, tá? Aqui, outro, ó. Pro calor, que eles vão nascer no calor. Então, eu acho bem válido. R$6,99. Aí, olha esse aqui. Esse aqui, eu tentei fazer kitzinhos. Esses aqui não tem nem manguinha, ó. E o tamanho? Qual o tamanho que eu comprei? Comprei R&M. Aí, olha aqui, ó. Conjuntozinho. Aí, vem esse daqui com esse daqui. Pará. Muito fofo, né? Aí, vem esse daqui com esse daqui. Aí, vem esse daqui com esse daqui. Aí, pronto. Aqui ali são uns kitzinhos. Aí, vem esses aqui que são bórezinhos de manga longa. E atrás do bubum também vem um bichinho aqui, né? Aí, eu achei tão fofo. Esses aí, eu comprei dois desses também, olha. Aqui atrás, só com azul com tons diferentes. Comprei esse daqui, que eu achei bem... Ele é bem acochoadinho aqui na frente, olha. Um leãozinho. Aí, tem esse outro aqui também. Aí, esse daqui, eu não tava nem precisando. Não estava na minha lista. Nossa, tô com calor aqui. Só um instante que eu vou ligar o ar. Esses aqui, eu não estava nem precisando deles. Mas, eu achei bonitinho e achei um preço ok. Esses estavam custando... R$18,00. Olha aqui. Eu comprei eles no tamanho maior, tamanho M. Porque eu não tinha notado na minha lista. Então, eu pensei assim, ah, eu achei lindo. Eu vou comprar no tamanho maior. Aí, tem essa girafinha aqui. Aí, a mesma situação aqui, ó. Do outro. Iguais, né? Dois iguais. Olha aqui. Só que de um lado direito e outro lado esquerdo. Mais iguais e mesmo o tamanho. Tamanho M, custando R$18,00. Aí, depois, vem esses bodezinhos aqui. Que eles são de algodão. Então, eles foram R$10,99 aqui. Branco. Eu estou vendo que eu comprei muito branco e muito azul. E não comprei dele na cor preta. Eu dei mole nisso aí. Você compra na Shopee, preto. Aí, eu vou mostrar outro vídeo aqui para vocês. Da Shopee também, tá? De tudo que eu comprei lá na Shopee. Aí, olha aqui. Pã, pã. Calça. Aí, vem esse daqui. Outro bodezinho. Esse aqui, qual o tamanho? Tamanho P. Tá variado. Tamanho M, tamanho P e tamanho R$N. Mas M eu comprei bem pouco. Porque eu já tinha comprado muito P e muito M. Aí, eu não... Muito P e muito R$N. Por isso, eu comprei M. Porque eu achei lindo e... E é isso. É só o conjuntinho, olha. Atrás. É tipo mijãozinho, né? Que fala. Acho que é isso. Vem esse macacãozinho aqui também. Esse aqui, eu já não lembro o preço. Mas tá lá no vídeo para vocês. Aí, eu comprei outro. Aí, temos outro. Esse aqui, se eu não me engano, foi R$28. Eu juntei. Mas eu acho que não é dessa loja, não. Eu acho que é de outra. Ó, esse aqui, tá. Esses dois aqui não são da mesma loja. Se eu não me engano, eu comprei o preço mais caro. Porque foi bem no início da feira. Não devia nem ter comprado. Deixado para rodar mais, né? Mas como eu não rodei e comprei, se eu não me engano, foi R$28 cada um. Aí, esse daqui. E esse daqui. Que são dessa mesma loja. Que é bem baratinho. Ele não tem aqueles pezinhos, gente. Então, provavelmente, deve durar mais no bebê, olha. E qual o tamanho dele? Deixa eu olhar. Comprei tamanho P. Olha esse daqui, que fofura. Comprei no tamanho P. Olha só que lindo. Ai, que fofo. Na mesma loja. R$18 esses. Aí, esse daqui, que já é da outra loja, junto com esses dois aqui, que eu tinha mostrado. Que é essa loja aqui. Aí, vem... Não, isso aqui, não. Isso aqui é o que eu ganhei lá. Que assim, quando você chega no evento lá, eles dão um... Pra 100 primeiras que chegaram, uma coisa assim. Que lá começa às duas horas da tarde, durante a semana, durante o final de semana, às dez e meia da manhã. Aí, se eu não me engano, você ganha esse papel pra 100 primeiras. Não sei, gente. Pra quem chega lá as duas horas da tarde, você consegue pegar esse papel e pegar esse body de graça. Aí, vem esse aqui, olha. Com essas listinhas em azul. Aqui, ó. Olha que fofinho. Ai, eu tô fazendo confusão, gente. Ai, me perdoem. Não, 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 não. Aqui, eu tô até confusa já. Esses aqui, o que eu falei que não era, era assim. É da loja barata. Então, acho que foi uns... Mesmo assim, acho que foi uns R$28. Agora, sim, a gente entra em outra loja. Que é desse... Essa calça aqui. Com esse macacão aqui. Tô confundindo aquele macacão com esse. E esse custou R$28 mesmo. Não tem preço aqui, não. E aí, bonitinho. Mas olha quanta quantidade de azul que eu comprei. Meio sem noção, né? Aí, um azul mais escuro, um azul mais claro. E o mesmo desenho também, ó. Aqui. Aí, aqui eu quis montar lookzinhos, né? Aí, ó. Calça. Assim. Calma, deixa eu mostrar assim. Porque eu tô meio enrolada aqui. Aqui, ó. Calça. Gente, é muito pequenininho, né? Olha o tamanho disso. Aí, vem... Bodyzinho. Aí, agora, vem esses outros dois aqui, que é R&N. Esse aqui já tem um tecido com umas... Tipo... Caneladinho, sabe? Aqui, ó. R&N. E esse aqui também, meio caneladinho. Na cor amarelo. Tá. Agora, eu vou mostrar outras coisas aqui pra vocês. Vamos lá. Voltando pra cá. Comprei essa manta aqui. É uma manta bem fofinha. Olha aqui como que ela é dentro. Tá vendo? Ela custou R$60,00 essa manta. Ela vem com essas nuvenzinhas, mas tem outras estampas lá. São bem bonitinhas e parecem ser bem quentinhas. Então, eu comprei duas mantinhas dessas. Ó. Mesma estampa. Tá vendo? R$60,00 cada uma. E essa daqui, eu comprei duas mantas por R$100,00. Acho que foi isso. R$100,00. Olha aqui. Essa aqui já é uma mantinha mais fina. Aqui dentro ela não tem. Não possui aquele... Esse... Isso aqui, gente. Ela não possui isso aqui. Esse fofinho aqui de dentro. Tá vendo? Não possui. Ela é uma mantinha mais simples. Olha. É assim. Então, eu comprei duas iguais também. Aí, comprei mais meia. Não lembro o valor dessa meia. Sinceramente, não me recordo. Porque aquelas outras lá, eu me recordo que foi bem no início. Então, eu lembro. E comprei sapatinhos. Esses sapatinhos aqui, que estavam custando? Três sapatos. Três sapatos. Três sapatinhos por R$110,00. Aí, aqui. Comprei esses aqui. Que é dois sandalinhas, na verdade. Olha que fofinho. São iguais, tá, gente? Essas sandálias. Eu tenho outro aqui. É igual. A mesma cor. E comprei dois... Mais dois sapatinhos. Na verdade, era... A promoção era... Leve três sapatos por R$110,00. Né? Mas aí, eu negociei lá. Não sei como negociar e tal. Aí, eles fizeram um desconto lá pra mim. E eu consegui levar quatro sapatinhos por um balo lá. Que eu não lembro agora. E o outro sapato tá lá na minha outra bolsa. Que eu vou mostrar no próximo vídeo. Aqui, o que eu ganhei, ó. Aqui, quando a gente entra e ganha aquele biletezinho. E vai lá no direct no QR Code e ganha. Isso aqui, ó. Ganhei esse macacão... Macacão, gente. Esse bórezinho com manga curta no tamanho P. Olha. Bonitinho. E é isso. Então, é isso, gente. Essas aqui foram as minhas compras lá no Mega Baby Gestante. Foram mais comprinhas de roupa. Das coisas que realmente eu estava precisando. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Corre lá. Assiste. O dia que eu fui lá na feira. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado também desse outro vídeo. Então, é isso. Esse aqui é a parte 1. Vou gravar agora mesmo. A parte 2. Pra não ficar muito grande, né? O vídeo vai ficar tão grandão aqui e vocês desistirem de assistir. Mas é isso. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.